Olá, seja bem-vindo ao canal de vídeos do Mecânico Online para conhecer todos os detalhes da linha Duster 2021 e principalmente dessa versão aqui que a gente está avaliando, a versão top da gama, que é a versão Iconic 1.6 com transmissão automática CVT. A gente sabe que o Renault Duster passou por uma renovação total, uma revolução no visual, o acabamento interno ficou muito mais interessante e a gente vai mostrar também assistência elétrica aqui na direção. Para quem procura um veículo, por exemplo, para comprar como PCD, por enquanto não tem, estão suspensas as vendas e a tendência é que voltem em janeiro a partir de 2021. Vamos nem precisar um mês, mas eu acredito que no início de 2021 já volte a Renault a oferecer o Duster PCD. Por enquanto, para saber mais novidades, a partir de agora você é o nosso convidado no Mecânico Online. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mecânico Online. Mecânico Online, que bom que você chegou em nossa avaliação do Renault Duster. Eu aproveito para lhe convidar a marcar o nosso canal aí, a curtir o nosso canal, a marcar o sininho para quando tiver as novidades, as avaliações, os lançamentos. Eu não sou parceiro do YouTube, então nosso vídeo não vai chegar fácil aí para você. E aqui no Mecânico Online, literalmente, a gente fala das novidades, as tecnologias de lançamentos, faz a avaliação, mostra tudo para você. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, quem quiser também pode me acompanhar no Instagram, tassizio__mecânica__online. Então você também pode me seguir e acompanhar todas as novidades, o lançamento que está acontecendo no mercado automotivo brasileiro. Mas o que você realmente quer saber é a nossa avaliação aqui do Renault Duster na versão mais top, a versão Iconic, motorização 1.6 litro e transmissão automática CVT. E eu vou mostrar os detalhes para você a partir de agora. A gente já começa com esse visual mais esportivo, né? Na hora que muda aqui, já fica escurecido o interior, todo mundo associa isso com a esportividade. Então o carro trouxe mais esportividade, ficou realmente aqui escurecido. Tem uma luz aqui central, tá? Que é legal esse detalhe, mas ele tem aqui. Tem uma luz aqui também no painel, não sei se você consegue visualizar daí, mas tem uma luz aqui. Já aqui não tem luz, aqui também não tem luz, mas tem os espelhos. O acabamento dos bancos aqui também, muito bom, muito bom acabamento, tá? A qualidade do material, o cuidado da Renault que ela teve. Realmente a revolução do carro é bem superior. A gente observa isso no aspecto de acabamento, mas também dos recursos de tecnologia. Então eu vou pegar a chave que tá aqui no meu bolso. Não é nem, né? Vou mostrar a chave pra vocês. Vou pegar ela aqui, ó. Porque tem uma facilidade. Então tem uma chave cartão, simples, tá aqui no meu bolso. Quando eu aproximo do veículo, ele tá parado, estacionado, eu aproximo do veículo, ele automaticamente dá um sinal sonoro e ao mesmo tempo luminoso destravando as portas. Eu venho, entro no veículo, tá? Eu saí, andei. Quando eu chego, simplesmente eu saio do veículo, que eu afasto, ele automaticamente dá um aviso sonoro e um luminoso, ele automaticamente trava as portas. Então são recursos, são tecnologias. Entro no veículo, venho aqui, aperto no start-stop, já liguei o modelo sem tocar na chave. É uma facilidade a mais. Aqui a gente tem um freio de mão normal, freio de mão convencional, não é um freio de mão, por exemplo, com comando eletrônico. E a gente tem a transmissão automática CVT. O espelho retrovisor traseiro, também normal, comum, não é o que a gente poderia esperar aqui de um espelho retrovisor eletrocrômico. Então aqui realmente houve um pouco de economia, considerando os recursos que o modelo oferece. Os vidros, você sobe e desce com um único toque, o que é bem legal. Todos os vidros são passíveis aí de você fazer esse tipo de configuração, o que é bem prático, bem legal. Nessa versão aqui, ela tem o apoio de braço e eu sempre recomendo, quando eu vou mostrar esses detalhes assim de acabamento, normalmente a gente pega uma versão completa e ainda com todos os opcionais, porque é uma forma que a marca tem de mandar os recursos que a gente possa mostrar pra você. Então na hora que você for configurar o seu veículo, observe que, por exemplo, tem um kit que a Renault oferece aqui no Duster. Então você tem que observar se a gente aqui não está considerando esses itens também, o que é bem legal aí no modelo. Mas aí o banco, esse bom acabamento, aqui o espaço interno, vou colocar aqui o cinto de segurança. O acesso, pra você configurar o ajuste do banco, isso é o que eu notei, eu tenho que abrir aqui a porta e aí eu consigo ter um acesso melhor aqui pra subir o banco, tem ajuste de altura, posso descer e todo o ajuste fica aqui do lado esquerdo, não tem nenhum ajuste aqui do lado direito. Então é interessante e até por medida de segurança que você faça esse ajuste antes, com o veículo parado, porque depois o movimento vai ficar muito difícil, sua mão não consegue sequer entrar ali. É o ajuste dos vidros aqui na porta, o que é bem legal, pra quem lembra da Renault que era aqui antes na parte central, ficou tudo mais prático, tem também o ajuste do retrovisor elétrico aqui também, tudo muito fácil, muito acessível. Essa versão é bastante completa e eu vou falar mais dos diferenciais que a Renault apresenta como modelo. Uma das coisas que chamou atenção foi o desempenho que relativamente é comedido, eu esperava mais quando a gente fala do Dust, mas a motorização 1.6, daqui a pouco eu vou detalhar mais de como foi nossa avaliação. O modelo tem controle de tração e estabilidade e assistente de partida e rampa, isso é muito bom, é mais segurança e facilidade na condução do veículo. Uma boa novidade é a direção com assistência elétrica, o que deixa o carro muito mais leve na hora de você manobrar com o veículo aí, na hora de estacionar, fica tudo muito mais fácil de fazer. Nessa versão que é mais top, mais completo, o ar-condicionado tem acionamento automático, elétrico, tudo fácil, didático, não é o ar-condicionado dual, ele é o único, temperatura em todo aqui ambiente do veículo, você configura mais qual temperatura que você quer, o que é bem prático. Uma boa novidade, multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. O espelhamento aqui ainda não é sem fio, você precisa colocar um cabo, tem uma porta USB junto aqui da central multimídia e que eu achei curioso quando a gente fala dessa parte de porta USB, de conectividade, tá muito na moda, é uma tendência cada vez maior, tem gente já comprando o veículo porque tem mais ou porque tem menos conectividade, mas eu estranhei só ter uma porta USB e ainda assim ela fica já aqui na central multimídia. Então no geral, se você tá utilizando Android Auto, Apple CarPlay, fazendo espelhamento com o celular via cabo, você não tem mais nenhuma tomada, mesmo que você esteja carregando seu celular aí ao mesmo tempo, mas considerando que é um carro de família, poderíamos ter mais portas USB, tanto aqui na parte dianteira, quanto também uma ou duas aqui na parte traseira, fica aí a sugestão para uma evolução ainda melhor em conectividade do carro da Renault. Eu aqui no Mecânico Online não tenho essa, a gente trabalha com material, tem aqui as informações para não deixar passar nada em branco para você, a gente faz uma análise técnica, uma análise prática dinâmica e depois eu anoto tudo aqui para a gente não perder nada e você possa saber todas as novidades. Por exemplo, o câmbio automático CVT X-Tronic de 6 velocidades, ele simula essas 6 marchas, 6 velocidades que é um comportamento do carro, que é um comportamento do carro que deixa ele ainda mais dinâmico no funcionamento. Pelo menos isso é o que se espera, mas não é bem o que acontece. Como eu já falei, a chave é uma chave cartão com sensor presencial e também no recurso de tecnologia tem um detector de ponto cego. Uma outra boa novidade da Renault é o sistema Multiview com câmara. São quatro câmaras que você pode configurar, tanto mostrando a dianteira, a traseira e as laterais do veículo. Não é um sistema similar, por exemplo, ao oferecido no Nissan Kicks, mas ele funciona e ajuda bastante aí na hora de manobrar, apesar de que entre câmara e aviso sonoro, eu prefiro mais o aviso sonoro. As rodas são de liga leve de 17 polegadas e para você ter uma ideia no aspecto de preço, a versão de entrada nesse momento está por R$ 78.990,00, que é a Zen, a Intense por R$ 95.290,00 e a versão mais top, essa que a gente está avaliando, a Iconic, R$ 99.290,00. Uma das funcionalidades e tecnologias do novo Renault Duster está aqui no Start Stop. É um sistema que quando você está com o veículo parado, ele desliga o motor para ter mais eficiência energética, ou seja, uma redução no consumo de combustível. Se algum parâmetro, por acaso, ele identificar que precisa voltar a ligar o motor, por exemplo, o ar-condicionado, para manter a temperatura do habitáculo, ele vai ligar o motor automaticamente, mesmo que você não faça nada. E uma das coisas que mais chamou atenção durante nossa avaliação, claro, que foi o visual repaginado do Renault Duster. O carro ficou realmente mais interessante, passando imponência, mas ao mesmo tempo com mais classe. E quem entra aqui no veículo, aí que observa realmente o quanto houve de evolução. Mas falando da parte externa, a gente tem as luzes de LED, no formato em C, que dá um visual aí bem legal ao modelo. Tem as lanternas traseiras também, que lembram, de certa forma, o concorrente Renegade. O pessoal comentou isso aí na hora que a gente vai mostrar o carro, na hora que interage aí no dia a dia nas ruas. O pessoal falou muito, essa lanterna aparece com a do Renegade. Uma curiosidade é que quando você entra aqui no Renault Duster com essa chave que eu falei que é fácil o acesso, você entra só na aproximação, não precisa tocar em nada, só abrir a porta e entrar tal. Na hora que você abre, o carro faz um aviso sonoro, umas boas-vindas que ele dá aí. É opcional, você pode configurar para ter ou não, e aparece aqui a imagem da tela da Renault tal, o que é bem legal, é diferente isso aí, não tinha visto em outros modelos, mas pode ser desabilitado. Uma outra boa novidade também é a direção com assistência elétrica, com muito mais facilidade, mas esse volante aqui é o mesmo utilizado no Sandeiro. Então está tudo funcionando em casa, e aqui na lateral da barra de direção, vamos chamar assim, a gente tem também um controle da parte de som, da multimídia do veículo, que é um comando satélite. Isso é algo que faz bastante tempo que está na Renault, em outras marcas também aparece, mas que já poderia ter vindo, por exemplo, aqui para esse volante multifuncional e abandonar esse comando satélite que fica aqui junto da chave do limpador aqui de para-brisa, uma característica da Renault. Mas quem procura um SUV, uma das características mais importantes é a capacidade do porta-malas, e eu vou falar de números agora, e você vai fazer esse comparativo. O porta-malas aqui do Renault Duster, 473 litros de volume. Ele é maior, por exemplo, do que o Jeep Renegade, que tem 320, o Honda HR-V e o Nissan Kicks, que possuem 432 litros, o Creta, da Hyundai, tem 431 litros, o 2008 da Peugeot, 402 litros, e o Volkswagen T-Cross, 373 litros. O Traque, por exemplo, da Chevrolet, 393 litros. Ele ganha, inclusive, do irmão aí mais moderninho, que anda mais arrumado para a festa, que é o Capto, que tem 437 litros. Então, quem procura um SUV vai considerar esse valor, por exemplo, quer o carro para colocar gás, que é muito interessante, vai ter uma capacidade de 473 litros, é um, se não o maior, porta-malas da categoria, uma característica diferenciada do Renault Duster. Mas vamos falar de mecânica, falar de mecânica online. Um motor, quatro cilindros, aspirado, 1.6 litro, o mesmo utilizado no Nissan Kicks. Ele produz 120 cavalos de potência e 16,2 quilogramas força metro de torque, tá? Isso utilizando etanol. O peso do veículo, que a gente vai falar agora, é porque tem a ver com a relação entre peso e potência e o sentimento durante a nossa condução. Ele possui 1.279 quilogramas. E com isso, a gente chega numa relação de peso e potência de 10,7 quilogramas por cavalo, tá? Isso, relativamente, faz com que o modelo seja lento nas acelerações e também nas retomadas. E se você quiser focar mais na economia do que realmente no rendimento dinâmico do veículo, tem aqui o botão Eco. Então, na hora que eu aciona o modo Eco, ele vai ter um rendimento ainda mais comedido, tá? Mas vai ter um ganho aí um pouquinho na eficiência energética no consumo de combustível. Por falar nisso, deixa eu aproveitar aqui e dar uma olhada no consumo de combustível no computador de bordo. E a gente chegou aqui a uma média, deixa eu ver aqui a autonomia, ó, 7,4 quilômetros por litro, utilizando o etanol. Transmissão automática, CVT, motorização 1.6. Esperava um consumo melhor ao motor aspirado. Realmente aí ficou devendo um pouquinho, não só no aspecto de consumo, como também no aspecto dinâmico, no comportamento dinâmico do modelo. E claro que quando a gente fala de um SUV, a gente sempre pensa que esse veículo aqui não vai ser só para você, né? Vai ser para a família. E um aspecto que a gente sempre considera é a segurança. E eu fiquei até surpreso em ver todo esse trabalho, toda essa evolução, a revolução do design do carro, os itens de acabamento, a qualidade do material que eles tentam passar aí. Uma ideia, uma sugestão de qualidade, né? Superior, mas oferecendo apenas dois airbags. Isso aí realmente eles ficaram devendo muito. O carro só tem dois airbags frontais. Quando a gente compara, por exemplo, com o irmão mais novo, vamos lá, o Renault Quid, são airbags frontais e laterais. O mesmo acontece com o capto. Então assim, deu uma atualização. O carro ficou muito legal, ficou moderno. Tudo funcional, tinha que trazer mais segurança também. Apenas dois airbags frontais é algo que a Renault tem que considerar. Tem redução no custo? Tem. Mas segurança não pode ter economia. Tecnologia para segurança, ou principalmente a segurança, que é uma segurança aí no caso passiva, no risco de um acidente. Os airbags, eles vão ajudar a diminuir aí o agravamento de um acidente e eles oferecem dois airbags. É importante que a gente fale, o Renault Duster, por toda essa evolução, a revolução que o modelo passa, ainda assim não é uma nova geração, tá? Isso aqui é um trabalho que foi muito bem feito pela parte de engenharia da Renault e deixar o carro ainda mais interessante, com o visual mantendo a robustez que o modelo tem, o visual que chama atenção. O carro é imponente, de certa forma, mas ele terminou ficando meio que pesadão, né? Com o medido, no comportamento dinâmico, na hora que você vai fazer uma ultrapassagem, uma retomada, até mesmo numa saída, o carro relativamente é lento. Então, se você tem mais a necessidade do porta-malas, não está muito preocupado no aspecto aí do rendimento do carro, do comportamento dinâmico, ele pode se tornar interessante. A gente espera um pouco mais à frente aí, que de repente a motorização turbo também chegue na Renault. Isso sim, vai trazer eficiência energética, redução na emissão de poluentes e um desempenho mais satisfatório mesmo com o peso do veículo. Eu tenho um exemplo aí, o Chevrolet Tracker, motorização 1.2, um carro relativamente grande e andou super bem, disposto, leve. Então, é isso que a gente tem que comparar. Não é o caso, eles não brigam tão diretamente, mas, claro, a gente faz no aspecto aí do desempenho, do comportamento do carro e como a motorização turbo menor pode entregar mais rendimento, mais performance. Então, é isso. Vamos chegando ao final de mais uma avaliação aqui no Maquianic Online. Dessa vez, o Renault Dusty 1.6, a icônica, a versão mais top, completa, transmissão automática, CVT. E eu agradeço para você aí, que compartilha nas redes sociais, que me segue também aí no Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo, até o próximo lançamento, até a próxima avaliação. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti